Música Sambabe, sambabe, sou um menino de mentalidade mediana Pois é Mas dá-se mesmo feliz da vida, pois eu não devo nada a ninguém Pois é Pois eu sou feliz, muito feliz, comigo mesmo Moro no país tropical Abençoado por Deus e bonito por natureza Enfermedeiro Tem carnaval Eu tenho um fusca e um violão Sou clamente e uma nega chamada Tereza Sambabe, sambabe, eu posso não ser um grande líder Pois é Mas dá-se mesmo lá em casa, todos os meus amigos, meus camaradinhas de respeito Pois é Essa é a razão da simpatia, do poder do homem, mas irá alegria Moro no país tropical Abençoado por Deus e bonito por natureza Em fevereiro Tem carnaval Tem carnaval Eu tenho um fusca e um violão Sou flamengo e tenho uma nega chamada Tereza Sou flamengo e uma nega chamada Tereza Sou flamengo e uma nega chamada Tereza Eu 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 sou flamengo e uma nega chamada Tereza Moro no país tropical Eu sou flamengo e uma nega chamada Tereza Eu sou flamengo e uma nega chamada Tereza Eu sou flamengo e uma nega chamada Tereza E vivo flamengo e vivo a minha nega Tereza Eu sou flamengo e uma nega chamada Tereza